O que é isso? 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 Aqui no Japão a sopa é algo muito presente no dia a dia do japonês e o nome dessa sopa é Misoshiro! Mas não é o que a gente vai ensinar hoje. Estranho isso. Por que? Porque apesar do Misoshiro ser muito famoso também existem outras sopas e o que a gente vai ensinar hoje ela é muito prática e fácil de se fazer. Ela se chama Fuafua Tamagosupu Não tem nada aqui viu? Mas é aqui que a gente vai pôr a sopa pra comer. Eu e a Prit nós já nos acostumamos a sempre ter uma sopinha junto com o prato principal e como nós sabemos que você aí no Brasil está congelando por causa do inverno especialmente o pessoal de Curitiba que é mais frio que o mundo inteiro. Vamos pra receita. Como esse não é um canal de culinária e eu não sou profissional na cozinha a receita é para duas unidades uma para Prit e uma para mim. Se você for uma pessoa fominha os dois para você. Então prestem atenção na receita 500 ml de água ou meio litro que é a mesma coisa. Logan eu não sei o que é esse potinho. Fica tranquilo é amido de milho pó de caldo de galinha Mas Logan não é melhor fazer o caldo de galinha você mesmo? Se você sabe fazer faça. Eu não sei o meu lema é quanto mais prático melhor óleo de shijilin Esse daqui é um ponto muito importante e deixa um sabor especial Pode ser óleo de soja? Antes de óleo de oliva? Se pudesse eu falava. É óleo de shijilin E como nós estamos no Japão não poderia faltar shoyu molho de soja Vamos precisar também de um ovo Para tirar a medida aqui no Japão Eles usam medidas diferentes com o nome de Kossadi que é esse copinho pequeno e Ossadi que é o copinho maior Antes de colocar os 500 ml de água dentro da panela vamos separar um pouquinho uns 20 ml só um tiquinho de nada porque a gente precisa diluir o amido de milho Aprendi na prática que se não diluir tá problema. O restante vai tudo para a panela Agora separar um Kossadi de amido de milho É fácil, simples Pronto. Agora vamos transformar este ovo em omelete Agora que o ovo está mexido vamos esquentar a água até ela começar a ferver Enquanto a água está fervendo vamos separar um Ossadi de caldo de galinha Na verdade o nome em japonês é Marudori Garasu Vamos chamar de caldo de galinha para facilitar a compreensão A água já está começando a ferver Então vamos colocar o caldo de galinha que está no potinho maior que eu falei Ossadi Aprendemos? Ossadi Mexendo com a concha e vai jogando o caldo aqui bem devagarzinho Fique mexendo até ver que está tudo dissolvido Depois de mexer bem vamos adicionar aqui o amido Lembra de dar mais uma mexidinha? Porque ele fica no fundo né E vai jogando de pouquinho em pouquinho agora De verdade tá? Não joga tudo de uma vez não E aí vai mexendo pouquinho em pouquinho O amido é para dar aquela consistência Para dar aquela cremosidade Aquele volume para a sopa Então é importante que você vá mexendo aqui e vá verificando se ficou legal Se não você coloca um pouquinho mais Ou você lembra da próxima vez colocar um pouquinho menos Vai de você e da sua mão na cozinha Porque a minha é ruim Depois que você viu que o caldo de galinha está ok Que o amido de milho está ok O caldo está um pouquinho engrossado Chegou a hora mágica A hora mais importante Para você fazer o fuá fuá tamagosupo Que é para deixar bem bonitinho o ovo Você precisa ficar com uma mão mexendo a concha E com a outra mão Você vai adicionando devagarzinho o ovo mexido Bem devagarzinho Prestem atenção no que vai acontecer Olha que coisa linda Sabe quando você mexe num coelho muito fofinho? Essa sensação que você tem ao mexer nesse coelhinho fofinho É fuá fuá Agora a gente abaixa o fogo e deixa cozinhar um pouquinho o ovo Para finalizar a nossa sopa Vamos colocar agora 1 kosaji de óleo de gergelim E a mesma medida de shoyu Pega a concha de novo e mexe Você pode colocar também sal a gosto Mas como o caldo de galinha já é um pouquinho salgado O shoyu também é um pouco salgado Eu prefiro não colocar Vai do seu gosto TANAN Esta é a nossa sopa Fuá fuá Tamago Suco Chegou a hora mais importante Itadakimasu Vocês não fazem ideia do tanto que eu gosto dessa sopinha de ovo Hummm Tá muito bom Tá igual do restaurante? Tá igual do restaurante Então eu já posso ser um cozinheiro profissional Eu... eu não sei de nada Eu gosto bastante dessa sopinha aqui gente Mas eu sei que várias receitas no Brasil tem aquela sopa tuya Aquela sopa cheia de coisa né Então se você for fazer essa daqui e for experimentar essa daqui Você tem que ter em mente que ela é uma sopa complemento do prato E não o prato principal, entendeu? Essa sopinha de ovo é tão comum aqui no Japão que já vende pronta no supermercado Mas o sabor não é o mesmo não viu Esse daqui ele é industrializado e agora eu sei fazer a versão caseira Então aprovado na cozinha? Aprovado E aí, o que você achou da receita de hoje? O Fuafuá Tamago Soup Se você fizer pode marcar a gente nas redes sociais Elas estão aparecendo na tela Pra que a gente veja como ficou o seu Fuafuá Tamago Soup E se você gostou do vídeo, dá o joinha, compartilha o vídeo que ajuda muito o nosso trabalho aqui no Youtube E até o próximo vídeo Mata né? Bye bye E é claro, camisetas oficiais do Japão São nossos de cada dia O link tá na descrição do vídeo Utilize o cupom de desconto JNDCD10 Para você receber 10% de desconto na compra de qualquer produto do site Aproveite 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 Que é a próxima